eu tô a lembrando que a gente está defendendo não é malucão entrou mas aquele que faz aquele fio que eu nem como é que fazer caraca sabe como que faz o fio não é um fio aqui no negócio jogar sempre na comunicação rapaziada coisa boa todo mundo morreu coloca lá atrapalha o ó tem aqui ó na tem nada cuidado meio também tá pelo meio pelo menos o sol jogou aqui na tem até tudo a tudo a mano tudo a valorização a você viu o jogo sobre o jogo que isso é louca geira na área não vai não foi engolido tá continuando só ler que roubou meu ex mas tudo bem fica esperto no meio e na bem rapaziada que agora pode ser que eles vão roxar em alguns lugares agora tocar um rebus de novo a ai caralho morri de novo a rapaziada a tem um monte a vai faltou ó tirei 85 da reis reina no chão aí tá comigo tem b também vai tá aqui vai passar e não passou calma calma tá tira na cabeça doido calma calma você fica mexendo para lá para cá você tirava todo lugar na cabeça mas tudo bem assim mesmo ele vai plantar pronto vai plantar é louca ignorante para pegar cheiro dele deixe me com cheiro já deu né deixei o cheiro não tem nada parece uns três agora só na farmácia que deve ser um que eu comprei lá na árvore que faça nada pode ser meio tão recua então então entrar no meio então no meio estava tentando segurar que eu tô rodando já sabe que eu tô costa e aí é bem como que é então aqui então aqui no fundo da spike aqui vai tá aí na onde aí na onde vai tava no beijo aí você tava beijado costa cuidado com aixa polio dentro aí ó aí mesmo então esquerda tá aqui comigo jogador ok é não só se esconde que vai te matar se ele te matar na época ranquei 81 dele boa ganhamos no tempo tá mano alguém se desconectou aí putz cara agora ferrou em caraca já voltou mas já deu tá aí no meio tá no meio tá comigo tá comigo tá entrou bom é isso não perder nenhum rapaziada porque sendo bem sincero atacar nesse mapa é meio complicado tá eu tô falando que na parte eu prefiro para eu ver ficar mais recuado vou dar muita cara epa tem coisa aqui no ar meio tá de boa ó fiz o meu ranking 49 do cypher na é a é a é a já entrar o inimigo no ar a gente está no ar exatamente onde para dar aqui ó vai 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 só falta uma aqui ó não vai 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 me agora pega ó pegue quem é que veio a não tá golpe não perdeu não tá com nossa quase não é quase você matar a seis de cima a bala que vai acabar também tem sim da vandal da never seen tem duas ult aí minha ult tá pronto em provavelmente a vai entrar e vai dar mais aqui na onde não existe não entendi que você falou que é isso cara toma 120 vai plantar no jogador a fé que mentira irmão vai ter gente vai falar que é só tem guarda aí ó valeu o que é poder de fogo embora ficar esperto aí em fazer fazer quando deixa eu ver vou fazer é comer então então entrando e vamos matar aqui ó meu deus 24 na rainha putz vai entrar o atas com a lixo do caramba plantar aqui não vai ficar lá tem que pegar o jogador e meio aí calma aí subiu subiu e aí você é louco ignorância era muito calma ainda não gastou útil olha só que maravilha é louca acho que é aqui é aqui só porque eu faço certeza nossa essa 12 ficou uma bosta agora jogadora né o jogador que eu tenho que ver se eu sei lá vai faltou entre 20 no site mas a sei exatamente onde você está achei o subiu 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 tá rapaziada não dá mole para esses cara não mano esse cara tá com sangue vou passar tudo vai tá só jogar na calma que nem tava jogando por não dá cara não rapaziada pega informação e passa ela então então muito meio ali aqui ó tem mesmo tem a granada tem a rentar o ava entrar no meio ó tem um a aqui entrar pelo meio em pessoa minha calma da cara não relaxa joga no tempo está conseguindo pegar esse pai você não matará meus aliados tudo meio tudo meio alguém veio na beijar que tá mais perto está aqui está aqui tá aí ainda não tranquilo cuidado eles vão virar suas costas aí no meio tomei estão 10 segundos aí no meio todo junto de bancar o herói alguém tem grana aí você é louco partidinha de qualidade rapaz entrar pelo meio rapaziada em cuidado nesse meio velho ninguém bem tá pegou dentro também não entraram ainda tem meio cuidado em ó merda que eu tô com uma broca vocês não tá ligado rapaziada tô com fome putz ou depois vocês vão lá no meu canal do youtube em causa do seu canal é pequeno que ele vai abrir meio de outro calma 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 na calma e não tem um tempo eles long é na onde me explicar ela ninguém ainda que se que é bem na beira na beira na beira na beira segura aí por enquanto que tem uma falta ela você não pode perder umaaporra que tem um bom jogador vivo putz que merda em nós tá tudo dentro mas eu não tenho nada ae uma cara hoje a gente tava jogando Bonitinho, os caras conseguem fazer quatro, velho, cuidado Não, agora não compensa, o B.O. é na hora de atacar Defender é fácil, pô, só esperar e saber onde os caras tá indo Agora na hora de atacar o G.O. vai ter que ajudar bastante, hein Quero, salvou Vamos lá, valorizar essa, hein Não existe fuga Calma, valoriza o tempo, não precisa ficar Tão virando, tão virando, tão virando, tão virando Tão virando, tão virando, caralho, tão virando Ai, meu Deus, tão desvirando, talvez Chegaram aqui já, boa Caraca, tão aqui Pegando a orb Vamos dar a cara, vai É isso Caraca, eu vi na hora certa Que a gente tava virando, irmão Troca de lá Aí, agora que é o B.O. agora, G.O. não vou precisar muito de você, hein G.O. não consigo É pegar a spike e plantar, mano Foca e plantar Aqui que o outro vai fazer esmocar, tá ligado Você só vai plantar A gente vai dar cara igual o louco Tentar pegar um espacinho só pro G.O. conseguir plantar, tá ligado No começo É, vamos lá Vamos ver que vai dar Só esmocar Vai, consegue, tem quantos esmocar É, ele planta aqui Vou tacar o bico Vou tacar o bico Ó, tem fio aí, tem fio aí Tem alguém ali Aí Tem um bug, tem um passo Ai, cara, entra comigo, porra Tem gente aí já Ó, aí cês vão morrer Rapaziada, quando cês planta, não fica no aberto, não Fica onde o parceiro tá aí, ó Entendeu? É porque não dá votar Não, dá, pô É só correr pra trás Cês ficaram ali, pô Ali cês morrem Abre dois, não sei, ali cês não conseguem E esses parasitas não Agora vamos ter que rushar todo mundo Comprar nada A Spike, Gecko Comprar só o... É Pode jogar o fio ali, quer ver Tem um passo, tem um passo Entrei, entrei, entrei Calma Vocês não sabem que tô aqui Mano, o que é isso? É o fio Que ninguém quebrou O que é isso? O que é isso? Troca de bomba Ei, rapaziada Eu não tô brincando Esse mapa aqui é defesa Cês é bom, caralho Vamos na calma Sem desespero Sem fazer barulho no começo Na hora que for ele Ah, a Sage tá aqui Fiz a parede Putz, Gecko Aí cê fodeu, hein Caralho Sei exatamente onde você está Último jogador Exterminei Um já foi Alguém tá do lado Ali na lateralzinha Mas é rápido Virá, pô O negócio é que Deixa eles virar Vai, faz barulho lá na B Calma, não faz barulho aqui não Faz barulho aqui não Calma, deixa alguém vim Deixa alguém vim Deixa alguém vim Calma, calma Calma, dá cara Não dá cara não Deixa eu ver, deixa eu ver Tô por cima Usou a câmera aqui Entrei, entrei, entrei Tá vindo pelo meio Sossega aí A Thresh tá pronta Tem meio Calma, dá cara não Já sabe onde ela tá Dá cara não Não, doido Cê já sabe onde ela tá Ai, cê ferrou, hein, mano Cê é doido, cachoeira Tá mijando o Guaraná Cê já sabe onde ela tá Pô, não precisa da cara não Deixar ela vir pra cima Quem tem que Tem, quem tem tempo É o C, né Eles não Isso vai ser foda Isso vai ser foda Isso aqui nós não ganha não Bora meio Aí o A O Smoca aí Pô, Smoca pra não entrar nesse meio Aqui Só que tem que entrar Pô Ali Vai, cara Vai, cara Pronta, planta, planta, planta Doido Planta Spike Cuidado com o posto Não existe fuga Tá, céu Vai que roubo Miga Granada Abriu aqui a porta Mano, que isso? Olha esse cara, velho Oi, não dá agora não Troca não, troca o tiro não Relaxa Deixa ele, deixa ele Vai apertar mesmo Calma, calma Só espera-me um pouquinho Tem um aqui É isso, mano Na calma Enquanto a gente entra Entra meio Esmoca lá Onde esmocou Mas a gente quase morre Tá na hora de entrar no meio Tem que esmocar aqui, rapaziada Enquanto a gente entra Pega alguém por aqui Pra dar uma força Tá ligado? Se quiser que eu vou Eu vou Recarregando Não, tem que se todo mundo Abrir junto, pai Já era Quando você esmocou Eu vou tacar o espaço Não, você usa quando você entrar Vai que no chão Meio Mas daí você vai Calma na mão Valoriza, valoriza Tem que ir comigo Calma, calma Tá aqui dentro já Tem um bom Ai, caralho Sabia que tinham aqui Putz Eu recuperei a Spike Sem grana Sem grana Vê que eu faço Bora fazer um eco Bora fazer um eco geral Bora ruxar nessa Meio Por aqui Por aqui Mas todo mundo Porque arma ninguém tem Vem meus parcinhos Bora vencer Aqui Esse é o meu Pegou todo mundo aqui Já era Só bora Vai focar Lançando fuma Não é nada Explode eles Mostra Vai apertar colar na parede Bora, 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 bora Bora, bora Entra, caralho Vai que no chão Entramos É, mas Vai ter dois Não sei exatamente Como vocês estão Calma, a outra tá dentro A outra tá dentro A outra tá dentro Bom Calma, relaxa Relaxa Vocês tem tempo Ela tá aí, rapaziada Ela tá dentro Calma, não dá cara não Você tá sem vida Você tá sem vida Tá no fundo Calma, calma Tá rodeando aí Calma, calma, calma Relaxa 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 Deixa ela Vai, vai Relaxa Aí, não é doido No mombo Aí, doido Caraca Você tá comigo Com o ruim Ganhou o round Ainda Caraca Que doideira Esse mapa é uma bagunça A gente só tem que saber jogar Mano A gente tem que ir Por onde eles não esperam Né, não Alguém vai estar virando Vamos tentar valorizar Alguém virando Cara Putz Vai ser maravilhoso Fazer um feicão Aqui no Na B Vamos ver o seguinte Gasta suas smokes Tudo na B A gente entra Devagarinho Bora, bora, bora Não, então vamos Já toma aqui Bora, bora fazer ao contrário Calma aí Sem fazer barulho Faz barulho não Já foi Tudo bem Já sabe que toma aqui Só cuidado Finge que virou Sei lá É velho É velho Pega a espada Que tirou Boa Calma, calma, calma Vamos junto Vamos junto Calma, calma Não velho De faca não Acabou a bala Essa bosta Vou plantar Vou plantar Estão 30 segundos Pegar uma arma aqui Que eu tô sem Ai, tá aqui Tá aqui dentro do bobe Jogador vivo Caralho Tá desarmou Ai, ai, ai Eu tô te procurando ainda Plantei, corre Ele vai te ouvir Lá vai faltar Peguei Direita sua Plantou fechado Ele plantou fechado Lá vai falcão Você não deixa ele passar Peguei Ficou O que? Não plantou fechado não, rapaziada Quem que plantou o foguete não? Que isso Caralho É porque vocês falaram que tava na Sky Como é que eu ia plantar aberto pra lá? Ai, não, beleza Putz, tava ganho, mano Tão dinheiro pra nada Aí, faz o que o... O cara falou Faz umas banhinhas E pra pensar que aí E fica todo mundo Small KB aí Small KB Mas não faz barulho aqui na, não Não faz barulho aí, não Não atira Todo mundo shift Fica todo mundo parado Aí, já tem que ser Boa, boba Aí, não, gay Que você tem que jogar Alguém tem de bangar Primeiro Jogo não sabe de onde Tá escondido Tá, mano Beleza Spike no chão Tá doido Certeza? Tá, meio Tá, meio mesmo Ah, pega aí É seu Ah, tinha pegado Na mão Granada Tem o que? Não tem de nada Não, não tem Dinheiro, moeda Faz tempo que eu não pego Uma moeda na mão Eles vão vazar Que droga, véi Essa partida tá foda, véi Partida de merda, hein Se a gente perder Essa, a gente não ganha mais, não Lá no fundo tem? Tem que entrar com o Gecko Tem que entrar com o Gecko Valoriza Não precisa ficar todo mundo bom É, calma, calma Vem no meio, vem no meio Entra no meio Oi, Han Como esse cara sabe que eu tô aqui, véi? Calma, não tem? Ai, ai, ai Dorme aí Calma, 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 calma Relaxa Lá vai, Falcão Sei exatamente onde você está Meu amigo no ar Tá caçada O cara eu tô em cima do meu bicho Vai desarmar Não, não deu pra bancar Ah, nem armou Tô em cima do meu bicho É, o cara eu tô em cima do meu bicho Bombado Em cima do meu bicho Faz barulho aí Pro outro pegar a costa aí Restam 30 segundos Vão tá no chão Ai, Phil, calma O último jogador vivo É, não sei o que eu tô em cima do meu bicho Sacanagem, essa foi Seguei Não vai dar não Ele vai avançar depois que abalte Ai, que susto É, eu acho que essa daqui tá, filho Ah, isso aqui não ganha não, porra Isso é louco Difícil ganhar essa partida aqui Alguém planta É, não, perfeito Recarregando Lança essa aí, lança essa aí, Gecko Lança aí, tem moral? Não É Se garante então, hein Respeito, rapaz Ok, 7 e 19 Tá 6 Valoriza E aí, tem aí Tá esquerda, esquerda, esquerda Vindo costas Pode entrar e plantar Peguei Aí, tá aí Isso Você é louco Esse cara vai puxar, velho Sobrou só com 71 Caraca Pode ter certeza que vai tá todo mundo de Odin, tá, rapaziada Sabe o que ainda vai fazer? Vamos meio Mas só que é o seguinte Vamos precisar do Sova agora Pra smokear Sova, não Do Brimstone Ó, você Ali Aqui Não, cadê Calma aí Ah, tá Ali Aqui E aqui Pra nós entrar no meio Calma, calma Ó, tem dois aqui Um de cada lado Que mentira, velho Vai, Falcão Esse cara é caga Vai, dá apelido Peraí Recarregando Se destruindo Último jogador Vai daí Faz seu nome Valeu, valeu Vitória dos Tepesões É, não Cachoeira É nóis Pra parar Perdemos bonito Até a próxima Tepesões Transcrição e Legendas por Quintena Coelho